Ela é gata, estilosa, tá cada vez mais magra e tem aproximadamente 15 tatuagens. Vou falar com a Lizzie Benítez. 15 tatuagens? Olha, eu tô na dúvida ainda se é 14 ou 15, mas eu acho que é 15, porque assim, são pequenos detalhes, por exemplo, que eu fiz, primeiro essa e depois fiz o coração, eu conto como duas. É, são duas. Então são detalhezinhos que eu tenho, assim, porque todas as minhas tatuagens são pequenas. Em lugares estratégicos também, né? É, eu acho que não passaram de, sei lá, 20 minutos cada uma. Mentira, até essa coroa grandona aqui, olha que linda. É, eu acho que foi uns 20 minutos, né, Melissa? A Melissa vai me... A minha tatuadora tá ali atrás, daqui a pouco ela vai explicar pra vocês. A Lizzie tatuou aqui no Tattoo You, ela me trouxe pra conhecer hoje o estúdio, fez a maioria aqui, né? Quase todas aqui. Não é, gente? E vem cá, tem que ter uma inspiração ou você faz, ah, achei um desenho bonito e fiz? Não, todas têm uma história. Todas têm uma história. É? Qual a história? Mais bafo pra você contar. Não, a primeira tatuagem que eu fiz foi essa aqui, Love. Aí eu queria fazer uma tatuagem e faz pouco tempo, acho que faz uns três anos. Você fez a primeira? Eu fiz a primeira. Depois também não parei mais. E eu queria alguma coisa, assim, que tivesse a ver comigo. Eu tenho muitos corações, assim, eu gosto muito. Então eu comecei com a palavra Love, assim, amor, que é uma coisa que é bem forte na minha vida, meus pais, minha família. Então eu comecei assim. E aí foi indo, indo aqui a inicial da letra dos meus pais também, da minha irmã. E depois tem corações, a minha coroa que eu tenho aqui com a Dani, que a gente fez aqui também. Chegou aqui, eu queria uma coroa de um jeito, ela chegou e falou, ah, vou fazer também uma coroa, vamos fazer igual. Ela fez o desenho, eu mexi um pouquinho, ela mexi um pouco, aí ficou... Tudo com uma história bacana. E vem cá, então tem essa história de vício também, né? De viciar. Porque você tem três anos que você fez a primeira, em três anos ela tá com 15. Então tem essa coisa de viciar mesmo? Ah, eu acho que tem, assim, todo mundo fala que tem, né? Que é bonito e estiloso, aí você quer mais, mais. Então, eu não consigo te dizer assim, ah, é um vício. Porque, sei lá, pode ser que eu pare, pode ser que daqui dois meses eu faça outra, pode ser que eu faça outra hoje. Ah, tcharam! Não sei, mas eu acho que cada momento especial você quer deixar registrado. Então, eu faço. E sabe o que é legal de falar, meninas que estão em casa? O intuito dessa matéria é, foi-se o tempo que a gente pensava em mulher tatuada e aquela coisa agressiva, o que tem de mulher, de musa tatuada? Olha só, Angelina Jolie, Cleo Pires é uma musa, né? Toda tatuada. Tayla Yala. Se a gente pegar... Difícil de encontrar uma mulher que não tenha nem uma bem pequenininha, né? Igual eu falei na entrada. Eu tenho duas e já tô querendo fazer a terceira. Porque a gente chega no estúdio e fica com cócega, né? Será? Será? Fácil? Tem muita coisa pra se inspirar. Não, e tudo é um estilo também, né? Porque eu preferia as minhas tatuagens menores, mais delicadas, porque é o meu estilo. Agora, tem gente que gosta de tatuagem mais agressiva mesmo, ou tatuagem maior. Que faz um estilão, rock'n'roll. Que faz um estilão, que eu acho lindo também, que consegue também deixar a mulher super feminina, dependendo do jeito que ela se veste e tal. Então, acho que quem faz o estilo é a própria pessoa, independente da tatuagem. Exatamente. Agora, vale lembrar que, gente, é definitivo. Então, igual a Lizzy tem uma história, eu tenho uma história. Não vale a pena você fazer. Ah, achei bonitinho. Amanhã você não vai achar mais bonitinho e vai querer apagar e dói. E é um trabalhão. Então, se tiver uma história, uma coisa bacana, fazer um estilão fica demais. Seja especial, né? Que você tenha certeza daquilo que você quer. Então, vamos falar com ela, que entende tudo. A tatuadora da Lizzy. Bora lá. Tudo bom. E ela é uma gata, tatuada, toda estilosa. Tudo bom? Olá, tudo bem. Você está com a agenda sempre lotada aqui no Tattoo You, porque eu já estou tentando marcar, já tem um tempão e ela está sempre lotada. Tá, mas a gente dá um jeitinho, né? Aos pouquinhos a gente vai encaixando, vendo o que cada um quer fazer e aí cada um com seu tempo. Ô Mel, o que que te procura mais? São as mulheres, os homens? Hoje em dia, o que tomou conta de mulher querendo fazer tatuagem, né? Antigamente era bem difícil, era uma coisa masculina, total. Era, era. Mas eu, desde que eu entrei, eu trabalho já há 10 anos com tatu, desde que eu entrei eu sempre tatuei mais mulheres. Eu acho que as mulheres, elas gostam de tatuar com outras mulheres, porque acham que se identificam mais, fica mais fácil de você também definir o que você quer fazer com outra mulher conversando. Sabe que mulher, né? Fala, fala. E é roupa e tal, que eu vou fazer a tatu. Então, tudo... Homem não. Homem já chega e fala, não, já quero fazer aqui, fecha o braço e tal. Ele nem tá pensando que roupa que ele vai pôr, não sei o que. E mulher já é diferente, ela já pensa em tudo. Pensa num lugar estratégico, que vai pôr um vestidão, aquela coisa social e vai casar com a tatuagem, porque tem que casar, né? Sim, tem. Porque tem umas que vêm, tipo, vou casar e aí casar mesmo. E o meu vestido vai ser aberto aqui e tal, então eu quero fazer um negócio aqui. Já fiz várias tatuagens assim. Quero chegar com o meu vestido de noiva e ter um ramo de flores aqui. Ai, tá vendo? Já casei. Poxa! Agora, deixa eu te falar. Tem alguém que aconteceu com você que já se arrependeu, que veio, putz, não gostei, quero tirar ou quero fazer por cima? Pode acontecer, né? Tem, tem. Tem bastante gente que às vezes vai na emoção ou, por exemplo, vem com uma amiga, olha a amiga fazendo e fala, não, quero fazer, quero fazer igual e tal. Nem pensa muito, faz. E às vezes acaba se arrependendo e volta aqui. Aí a gente tem que dar um jeito. Ou faz um desenho maior por si. Um desenho bem maior, porque as pessoas se enganam, elas acham que por elas terem uma coisa pequenininha, aí você faz um negócio pequenininho em cima. Não. Se você tem um negócio pequenininho, você tem que fazer pelo menos um triplo do tamanho ou mais para conseguir esconder. Se não, tem que fazer laser. Isso aconteceu com a Lise, né, Lise? Você fez outra por cima? Vem, contem-nos, contem-nos. Olha, o povo não sabia. Diga. Não, eu fiz. Até a Mel que fez aqui para mim, eu tinha feito uma cruz aqui. E ela ficou bonitinha, a cruz e tal. Eu até fiz com uma amiga minha também no dia que veio, com duas amigas. Só que toda vez que eu olhava aquela cruz assim, tipo, eu achava meio cemitério, assim. Sabe aquela cruz assim? O jeito que você nasce, o jeito que você morre. Deus é mal. Ficou uma energia que não era tua. Uma energia que não era minha. Eu vim aqui, mudei, transformei ela. Meio Popeye, tá chique, né? Não tá? É, amiga, você achou Popeye. Meio Popeye. Acho que não foi a intenção, mas cada um olha a tatuagem, né? Cada um tem a sua, né? Gente, agora é o seguinte. Quero saber quem vai tatuar aqui hoje. Amiga, hoje é a sua vez. Não é? Eu tenho essa que eu também fiz com a minha amiga. Deixa eu ver. Gente, é muito forte a pessoa, né? Ótima. Quer dizer, força e sabedoria. A gente faz muita coisa com amiga, né? Tem que tomar cuidado com o namorado. Porque amiga é amiga, né? De repente. A tatuagem que eu pensei hoje é uma coisa linda que foi com a minha filha que escreveu, com a letrinha dela. Tem um significado. Agora você faz nome de namorado. E depois, meu Deus. É, nunca fiz. Nunca fiz. Você tem que estar muito certa do que você faz. Eu fiz a inicial do nome da minha família. Então é uma coisa que vai ficar pra sempre, né? Agora... Mas tem a inicial ainda do namorado? Tá bom. Porque vamos supor, chama o namorado. Meu marido, o F. Eu tenho a inicial dele aqui. Não quer dizer que não é. Não, mas eu tô dizendo. Se as pessoas fazem só a inicial, ah, Alessandro. Aí depois fala, o que que é? Ah, é amor. Amizade. Posso falar também? Eu tenho uma amiga minha que fez o nome do marido, a separou e fez outra e tá linda, maravilhosa, outra em cima. Então, eu acho que você tem que fazer o que você tem vontade, sem medo de se arrepender, entendeu? Depois dá pra mudar. Tatuagem você quer, você faz outra coisa em cima. Vive o momento sem pensar no dia de amanhã e sem se arrepender, gente. Pra tudo existe uma solução. Olha, recado dá. Por isso que ela tem 15 tatuagens. Mulher firme, estilosa. Então, mãos à obra, bora? Mãos à obra. Vamos lá. Mulher firme, estilosa. Vai demorar aproximadamente 5 minutos. Ficou pronta a minha tatuagem. E aí, gostou, amiga? Linda, amiga. Tô cansada de esperar, gente. 5 minutos sentada. Ai, demorou muito, né? Não, é muito rápido, viu? Aí dá vontade de voltar várias vezes e fazer várias pelo corpo, gente. É, é por isso. Porque não dá tempo nem de sofrer. Não, isso que eu ia falar. Não dá tempo nem de sentir dor. Não, deu sim. Deu sim, eu senti. Gente, é uma dorzinha tipo no início, comérdia, depois você acostuma. Se a tatuagem tem um significado, você fica esperando ali pra ver, né? E aí, Mel, o que eu preciso fazer agora, os cuidados que tem que ter com a tatu? Bom, agora eu vou fazer um curativo. Daqui uma horinha você tira. Aí você lava com sabonete. Pode ser sabonete antisséptico. Não posso falar a marca, né? Mas qualquer sabonete antisséptico. Durante duas... Apaga pra gente, vai, pra gente falar. Na próxima a gente fala, eu juro. Umas três vezes por dia. Toda hora que você vê que ela tá soltando secreção e sangue, é legal você lavar pra ela secar limpa. Isso faz com que a tatu cicatrize mais rápido. Aí, depois de dois dias, você só vai lavar. No terceiro dia, você começa a passar uma pomadinha. A pomadinha, normalmente também eu falo... É, como que é a cicatrizante. Cicatrizante. No próximo vídeo, a gente vai falar o nome de tudo. Trim, 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 trim. E o importante é seguir todos os cuidados direitinho. Eu nunca sigo, amiga. Eu saio e já tiro tudo. Gente, corta! Agora de novo. Eu tenho que seguir, é importante. Não, mas dá sorte, porque eu tenho uma amiga que fez e foi pra praia. Entrou no mar, a tatuagem ficou toda manchada, apagada. De jeito nenhum. É porque, às vezes, no mar, você pode pegar alguma bactéria, alguma coisa, porque você nunca sabe se tá limpo. Então, nada de mar, sol, sauna e piscina nos próximos 15 dias. No seu caso, que é uma tatu simplesinha, é só uma coisa de traço. Quando a tatu é maior, que aí, tipo, a minha que já leva um tempão pra fazer, machuca mais, aí, pelo menos um mês. É. Tem aquela história que não pode comer ovo? Não. Pode comer tudo. Pode cicatrizar. Vida normal. Vida normal. Então tá. Ó, mas deixa eu falar. A gente tá brincando e rindo, mas tatuagem é coisa séria, meninas. Então, assim, tem que seguir direitinho pra ficar com uma tatuagem bonita. Saúde, em primeiro lugar. Fazer sempre com responsabilidade. Num lugar confiável, não adianta você entrar em qualquer porta que tem lá, tatuagem, você entra. É uma coisa que vai ficar pra sua vida inteira. Tem que ter uma higiene, tem que ter um profissional muito bem preparado, tá? Essa é a dica do Para Garotos. Espero que vocês tenham gostado. E agora, já que eu roubei essa gata aqui pra gente, ela vai contar os segredos de pele, cabelo, maquiagem, look, tudo pra vocês. Beijo. Beijo, Mel. Obrigada, viu? Bom, gente, na verdade, os meus segredos com a pele não são tão misteriosos assim, porque eu não faço nada demais. Na verdade, eu tomo muito líquido. Eu visito a minha dermatologista uma vez por mês. E agora, ultimamente, eu não tô tomando sol, nem fazendo bronzeamento artificial. Tô cuidando um pouco mais da minha pele. Eu uso hidratante porque eu tenho a pele muito seca. Então, todos os dias, eu tenho que usar cetafil, que é um hidratante pra quem tem pele muito seca. Essas coisas, assim, nada demais. A minha maquiagem, eu saio de casa com uma base, um blush, um rímel, que é só o que eu uso. Eu nem faço o olho, não uso muita sombra, porque eu não sei me maquiar. E eu fico horrorosa quando eu começo a me maquiar muito. O meu cabelo eu hidrato um dia sim, um dia não. Eu aproveito que eu tenho um estúdio lá na loja. E a Thaís, que cuida do meu cabelo, e ela cuida muito bem. E é isso, gente. Esses são os meus segredinhos. Eu corro bastante. Eu parei de treinar pesado. Não faço mais musculação. Faço um treino funcional. E, assim, tudo na minha vida tem algum responsável. Eu tenho quem cuide do meu cabelo, tem quem cuide da minha pele, tem quem cuide do meu treino. Então, eu tenho um personal e ele vai me passando isso todos os dias. Eu tenho um médico pra cuidar da minha alimentação. Então, tudo tem um acompanhamento médico. E eu tô fazendo bastante exercício aeróbico pra perder peso. Tô me alimentando bem. Eu sempre me alimentei. E, engraçado, que hoje em dia eu como muito mais besteira do que eu comia antigamente. Porque, antigamente, eu fazia uma dieta pra ficar forte. Hoje eu faço uma dieta. Quando você fala dieta, não é passar fome. É a dieta pra comer coisas certas pra você alcançar seu objetivo. Então, hoje eu como coisas saudáveis, como sempre. Final de semana eu como lá minha pizza, meu petit gâteau, meu McDonald's, às vezes. E, dia de semana, eu dou uma segurada. Eu procuro não comer carboidrato à noite. É tudo com acompanhamento médico. Então, é isso, gente. Acabei emagrecendo 12 quilos. E quero emagrecer mais 2 ainda. Falta um pouquinho. Mas, tudo com saúde. Eu vou deixar uma dica pra vocês que não querem fazer esse trâmite inteiro. Contratar personal. Ir no médico. Eu acho que existem coisas básicas. Que, pra cuidar da pele, você precisa lavar bem a sua pele. Hidratar. Usar pouca maquiagem. Pra alimentação. Comer coisas saudáveis. Que todo mundo sabe que é saudável. Comer salada. Tentar não comer muito doce. Fritura. E exercício. Você pode fazer o exercício que você quiser. Se você quiser ir caminhar. Pode fazer uma caminhada. 40 minutos por dia. Então, tudo tem um jeito. É só você ter força de vontade. E é isso aí. Falou, galera. Um beijão pra vocês. Obrigada pelo carinho. Para, garota! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho